Essa aqui é a nossa leia, gente. A leia verde. Essa planta, ela é bem escultural, bem charmosa. Uma planta que você pode usar dentro de casa. É bem cultural, bem bacana, bem charmosa, maravilhosa, tá? É uma planta que ela se modifica por semente, tá? E também você pode plantar ela em grupos ou também pode plantar ela solitariamente, tá? Uma planta que ela é muito linda, você plantar ela dentro de casa, gosta de sombra, tá? Muito maravilhosa, tá? Você pode plantar ela realmente em vasos, pode plantar no chão, tá bom? Essa é a chamada leia, a leia verde, tá bom? A leia verde é uma planta bastante usada no fracasso também, tá bom? Pronta aí. Mais um vídeo pra você falando da leia verde, ok? Pronta aí. Uma planta linda, maravilhosa, bem maravilhosa. Eu acho que essa planta é um charme. Ela, como ela começa a nascer toda, as primeiras flores, ela fica dessa cor aqui. Você sabia que a leia é dessa cor aqui? A leia é dessa cor. Essa aqui é as primeiras flores que estão saindo dela também, tá? Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo pra você. Tchau. Tchau.